Para de falar besteira Para de falar besteira Para de falar besteira Porque eu não tô de brincadeira Nem eu No set de segunda a sexta-feira Você tá muito faladeira Para de falar besteira Para de falar besteira Para de falar besteira Eu não tô de brincadeira Eu não tô falando Eu tô aqui com as palavras não, Jando? Senta aqui, eu vejo Posso fazer tudo Seuora É porque a gente tá feira sai hoje Ah, com a helada Deu todo mundo Prudendo